Nova Metrô Da volta é a vida Registar Na hora em que a saudade te encontrar Pode ser tarde Resistar Esquecer nem apento Sempre gole tempestade Resistar Quem bate esquece Quem apanha tem Mágoa contida O mundo Da volta é a vida Vai na paz de Deus A casa é minha E a rua é sua Vai nessa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida continua Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar E pedindo pra te dar prazer Não leva a ver Não leva a ver Paga pra ver Não leva a ver Vai mete o pé Nesse jogo você vai vender Não leva a ver Não leva a ver Não leva a ver Pois quem semeia pente Pois quem semeia pente Sempre gole tempestade Desistar Quem bate esquece Quem apanha tem Mágoa contida Não leva a ver Não leva a ver Não leva a ver Vai na paz de Deus A casa é minha E a rua é sua Vai nessa Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você, gosto de você Vai nessa Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar na saudade Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Não leva a mim Paga pra mim Vai me chupar Nesse jogo você vai querer Vai ficar Na saudade eu não vou te atender Vai ficar Não leva a mim Paga pra mim Vai me chupar Nesse jogo você vai querer Deixe estar No início eu vou sofrer Mas logo, logo eu dou um jeito